Vários locais de Belo Horizonte e região metropolitana estão sem luz por causa da forte chuva no final de semana. Os ventos chegaram a 90 km por hora. Muita destruição, viu gente? Mas muita. Olha só pra você ver, balança aí. Dois dias depois, a cena é a mesma na rua Júlio César de Oliveira, no bairro Jardim Vitória, na região nordeste de Belo Horizonte. O telhado, arrancado pela força do vento durante um temporal, na tarde de sábado, continua atravessado sobre os cabos da rede elétrica. Imagina o susto que a perla levou. Ela estava na casa com duas crianças. A chuva veio muito forte, ficou tudo escuro, o céu ficou preto, preto mesmo, parecendo um dilúvio. E meu menino foi na varanda, no telhado colonial que nós temos. Eu pedi pra entrar pra dentro, porque o vento tava empurrando ele. Parte da estrutura atingiu o telhado da casa em frente. Os moradores ficaram sem luz. Maria acendeu uma vela no banheiro. O incendiou, pegou fogo, porque eu pus a vela acesa nele e tinha um suportezinho que põe shampoo no banheiro. E deitei no sofá com minha menina, eu vi o fogaré, o banheiro tá todo queimado lá em casa. A rua foi interditada pela defesa civil. Os agentes do órgão orientaram os moradores a não passarem no local, nem a pé, nem em veículos. Já que existe o risco das chapas de aço caírem, provocando um acidente ainda mais grave. O difícil é as pessoas obedecerem à restrição. As chapas de aço suspensas podem provocar um acidente muito mais grave. Tá perigoso até no dia da chuva mesmo. O povo descendo, a água descendo. Na hora que acabou o temporal, eu subi de escarro de chinelo com a minha menina aqui no canto, aqui passando, e tá perigoso. Quem mora aqui cobra uma ação dos órgãos públicos. O corpo de bombeiros também esteve no local e informou que dependia da CEMIG. Ninguém resolveu nada. E até agora tá havendo um descaso que é um órgão passando pro outro, né? CEMIG, cor de bombeiro, e não vieram tomar nenhuma providência. A chuva que atingiu Belo Horizonte deixou reflexos em outras regiões. Muitas pessoas tiveram prejuízos. Uma árvore caiu sobre o muro de uma casa no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha. No bairro Planalto, na região norte da capital, esta árvore também caiu. E teve mais. Esta, de grande porte, atingiu a rede elétrica e o muro de um almei, no bairro Ipiranga, na região nordeste. O temporal que atingiu Belo Horizonte teve ventos de mais de 90 km por hora, na zona sul, e mais de 80 km por hora, na região da Pampulha. Foram registrados 1.801 raios na região metropolitana. A falta de energia elétrica foi um problema enfrentado por moradores da capital mineira, de Vespasiano, Sabará, Santa Luzia e Caeté. No bairro Tupi, na região norte da capital, vários quarteirões ficaram sem luz. Alguns cabos arrebentaram e ficaram pendurados nas calçadas e sobre os muros. Segundo os moradores, a CEMIG esteve no local 12 horas depois da queda de energia e nada de solução. Falou que só quinta-feira que eles vão voltar. Como que nós vamos fazer? Valkyria perdeu quase tudo que estava na geladeira. As carnes também já estão descongelando e o cheiro não é nada agradável. Ela cobra uma providência. Eu até entendo que é muita coisa para eles resolverem, mas eles também têm que entender o lado da gente, que a gente é ser humano. Pois é. A CEMIG informa que equipes continuam trabalhando nos reparos dos diversos danos causados ao sistema elétrico pelo temporal registrado no Estado neste final de semana. A previsão é de que o fornecimento seja normalizado no decorrer do dia de hoje.